Fala rapaziada do YouTube, tranquilo? Tô passando aqui a precisar pra vocês que eu estou fazendo o live de segunda a sexta no Facebook, mano, no comecinho da tarde até de noite se você quiser me assistir, o link é fb.gg barra Wesley Leco eu te espero lá, beleza? Tenha um ótimo vídeo e valeu! Fala meu parceiro, fala meu irmão, que tal você botar no meu pão? Será que o meu pai tem 4cm ou o meu... Olha ali antes, falei um pai Cara, não queria falar não, mas realmente ele tem 4cm, ele é o Homem-Formiga Fala rapaziada, tranquilo? Bom dia pra você, mano A livezinha já está online, mano fb.gg barra Wesley Leco, senão o que? Famoso dedinho pra cima e eu te espero lá, mano Tô jogando Duel com Snows Quer aprender mais sobre o meta? Vem com a gente que é sucesso, valeu! Cara, moleque, eu tô muito gostoso Quais são os combos do meta, Lecão? Cara, eu tô gostando bastante do Metamorf, mano, pra ser bem sincero, velho Meu Deus do céu, mas essa conta aqui, ó Tá caindo o Zumpa-Lumpa, filho Pode escolher com o que que eu vou jogar aí, mano Se eu não ganhar com isso aí, corta o meu piriquito fora Hoje o treino foi puxado, filho Olha que eu terminei, me deu lança de vômito, mano Olha que o CrossFit é uma merda Cala a boca! Sério, mano, foi 40 minutos de watch, mano Ah, você é ferrar, velho Saudades do MaitoGuy No último vídeo o editor colocou essa parte, mano Muito desgraçado, mano Nossa, mano, no finalzinho ali deu o Bumba, meu boi, mano Filha da puta, mano Esse jogo de corpo vai ter volta Cara, com isso aqui eu já penso em patrulheiro, mano Cavaleiro com patrulheiro, nobre Cheio esse que é dele, irmão Mano, eu fiz um café meio forte Meu amigo do céu, estou com medo das consequências, cara Pissão pra nobre Pardecais é pra cavaleiro Mas não veio o patrulheiro, né, mano Vamos fazer pistoleiro, vou fazer pistoleiro de dois Pistoleiro com cavaleiro, transitando pra nobre É uma composição que eu já joguei aqui, já falei da força dela Abri e vi por sorte Ok, a gente tem patrulheiro Tá, esse primeiro round eu não vou fazer nada, mano Vou fazer... Ok, nice, nice Calma Meu amor Tem muita coisa boa pra fazer aqui, mano Tá bom Patrulheiro veio, patrulheiro iremos, mano Essa é a regra Eu vou querer colocar isso aqui Tem boas coisas para ser feitas Eu prefiro o nobre patrulheiro Acho que eu prefiro o patrulheiro, mano Tá, calma Calma que o bagulho vai ficar... Ai, devia ter trocado, mano A pop tanca mais que o Garen Ah, Mordekaiser vai ficar GP vai ficar, mano Caralho, tomou de tabela aqui, filho Tá bom Um já tá fazendo pistoleiro A gente não vai pro pistoleiro Ah, uma Hunana, VN, Pá Xe que é dele? Acho que é isso, hein, mano Eu acho que é isso, mano Elemental com Yorda tá muito bom, Lecão Ruxei isso em uma partida e ganhei, hein Cara, pior que tá bom mesmo, velho Tá ruim não Um Eu sinceramente acho que eu vou querer perder os próximos rounds Pra pegar uma espátula, mano E fazer uma Hunan Carapuça, né, mano Eu tenho MR lá, né, mano Perdi esses dois caras, mano Ah, pra que pegar a espátula, mano Deixa a espátula aí Espátula aí A gente vai escalar, tipo, absurdos, mano Uh, papai Uh, papai Querem se todos Isso aqui venha para cá Isso aqui vai aqui Vai aqui Estamos criando um monstro Tá, eis a questão, cara Eu vou querer nobre? Eu não sei se eu vou querer nobre Acho que não, né, mano Faz sentido, mano A gente já vendeu o GP também Então, falei Isso aqui tá fora Isso aqui tá fora Ai, aquela porra de luz Era o nosso nobre, né, mano Xereca Pro lei Em comandos 20 de gold Eh, papai Truc vai e volta Puto Ah, meninão Meninão Tô de olho em você, meu parceiro Esse aqui é o único com blitz Vai puxar o doce Não, vem Direca Aí, garizão Faz a tua arte Não vou deixar a luz super muito tempo Vou colocar quatro cavaleiros E essa Nico, help aí, mano Passa pra nós Passa pra nós aí, na moral Eita, peguei o sul Peguei a sétima série aqui Mano, olha isso aqui Ai, tem um cara da sétima série Me assistindo, tá ligado Cara, o meu problema aqui é outra coisa Ah, o meu problema sabe o que que é? O que não tá na cama comigo agora nesse certo momento? O foda é que ela é linda, cara Achei que era comigo o problema Não, você é... A gente tem o encaixe perfeito, cara Ah, não, você acha que a Katarina É uma Katarina de Guinso, certeza, né? Cara, espera pra o bicho 4, mano Deixa eu ver o que que você tem aí Espera pra um Aurelion Sol Pra um Nars, sei lá, pô É, sim, sim Acho que vai até vir Não tô precisando botar nada agora Na real, vou até... Opa, agora Falaram que essa playlist não tem copyright, mano Pelo menos aqui no Face é safe, mano Mas tá tocando um Bela Tchau aqui, mano Eu estou com o bumbum na mão de cair, mano Mas vamos confiar, né? Ih, peguei a quinta série aqui agora Não, não vou comprar a Elise, cara Deixa de boa Uma coisa eu pego um Jace, mas não pego uma Elise nessa conta Caralho, eu peguei o Umpalumpa lá que tu falou Eu uso Umpalumpa aí? Eu tô falando, mano? É, né? Não, o nick do cara é Umpalumpa Ah, tá, entendi Tá entendendo isso? E aí Cara, posso transformar em demônio a Ashe, mano Com Guinso e Hunan, velho Uh! Uh! Cucucucucu Bakundu! Tchucucucu Bakundu! E veio a Ashe Será que eu já coloco, mano? Não, vou esperar Hum, tô tão forte não Não tá não Eu que tô Não, meu Galen já decarou Infelizmente ele não está mais carregando o jogo Eu já já vou passar os itens para a menina, né, mas... Isso aqui que é bom, Alecão. Ai, Deniseia, bate, caralho! Aqui é que ela tá batendo, hein. Mas olha lá, esse é o giro invisível. O giro quê? Ah, não. Invisível. Não, 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 não. Quero meu dinheiro de volta. Quero meu dinheiro de volta, cara. Ah, boa, boa, Barça. Boa, chupeta! Na verdade, foi muito fácil. Ah, não. Você não falou isso. Um gol midinho assim. Ah, eu falei isso. Sabe o que me deixa excitado, cara? Hehehehehehe. Ai, sua safada. Não deixa esse cara voltar. Ah, mano, o cara diminuiu o lugar, hein, velho. Ele achou legal ficar diminuindo as pessoas. É foda, né, mano? Puta crítica social foda, mano. Mano, o maluco fica diminuindo as pessoas, tipo... Ah, Snowzinho, eu não sei o que fazer agora, mano. Eu acho que eu vou pelo ruê, mano. Vou pelo ruê ou não vou pelo ruê? Ah, meu Deus. Calma aí, guys. Preciso pensar. Cara, eu posso usar uma parada muito pro troll. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou vender o lugar, então. Não, não. É que olha essa Ashe, velho. Todo mundo vai ficar congelado nisso aqui, filho. Todo mundo. Todo mundo. Não quero ver ninguém jogar, não. Beleza? Cara, tu acha que tu vai me quebrar com essa porra, sabe? Se pá que tu vai me quebrar, porque minha compa não tem 60. Vou até comprar a Ashe aqui. Aí, aí sabe o que que cê faz, cara? Passa um Rexona. Pum! Merchan. Ontem com uma pena se eu não congelasse todo mundo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ai, mano. Mano, eu peguei a Fon, velho. Tô que vender essa Nidra agora que tá quase 3, meu Deus. Tu viu o botão de um baita antes de ver o mesmo? Não, mano, eu tô rindo muito aqui, velho, porque os caras não conseguem jogar, velho. Ah, velho. Eu peguei a Fon, mano. Ai, 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 mano. Que bagulho engraçado, velho. Mano, isso foi muito errado, velho. Ah, mano, só fiz. Ih, peguei os assassinos, mano. Cara, tem uma catarina de Double Games, pãs. Ai, congela essa catarina. Pelo amor de Deus. Entrei de ruta. Ai, puta. Ah, mano, ela tomou o bagulho, velho. Está de gota, sei. Não, acho que não vai dar bom. O que eu fiz? Não, não é isso que veio aqui, velho. Não, não é isso que veio aqui. Tá, guys, eu ainda não sei se eu vou transformar o Aurelion ou o Panteon em dois, entendeu? Ou o Gnar. Esse daqui eu quero colocar no lugar do Braum. O cara tá muito engraçado, velho. Eu tenho quatro Dragon Cloud, velho. Que isso, velho? Não, tipo, eu tenho três dragão e uma Dragon Cloud. Isso aqui. O que você acha, Snows? Deixo a Kayle um no lugar da Poppy, só que pego o Nobre ou coloco a Poppy, só que ela tá dois? Como é que é, Firmão? Eu tenho uma Kayle um e uma Poppy dois. Uma Kayle, eu continuo com quatro Cavaleiros, mas ganho o Nobre, só que ela tá um. E a Poppy tá dois. Ai, ferrou esse Gnar, mano. Ferrou, 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 ferrou. Ih, tá todo mundo congelado. Não, mano, vou deixar essa minha aqui mesmo. Falando contra o concorrente aqui, né? Que isso, velho? Ô, você tá mó forte, tio. Eu precisava de... Eu precisava de NAR 2 pra ganhar do Leco. Ih, o cara quer me ganhar aqui, filho. Era out of me, mano. Eu precisava de NAR 2 pra ganhar do Leco, né? É muita flecha que sai, cara. Puta que pariu, velho. Tô pensando em vender a Kindred e colocar os índices na Kayle, velho. Talvez quando eu tiver 2? Tem Rekstack, Leco. Cara, o cara fechou a Shivana 3, velho. Eu tava quase fechando a NAR 2. O cara fechou a Shivana 3 comigo fazendo Shivana desde o começo do jogo, também. Eu tô com 2, 2. Nem tem mais como fechar. Ah, não tem sim. São 2 exatas, né, que dá pra ter no jogo. Eles diminuíram o Kayle 3. É, são 18 Shivana. Dá pra ter 2 certinhas, se ninguém tiver nada no banco. Eu teria que cagar muito pra ter, mas pode ter. Ninguém joga, eu congelo, todo mundo... Cara, o pior é que o nobre troca na Hunan, velho. Isso congela? Caralho. Cara, isso aqui, gente, pelo amor de Deus. É que eu tô muito forte, sério. É? Você vai me dar umas palmadas? É sério, é sério, eu vou. Eu vou. Cara, eu tô muito, muito forte. Se eu pegar o Kayle 2 e colocar esses itens nela, aí eu fico forte. Bem forte. Ninguém tem X-Tec, então eu posso tacar meus bonecos. Caraca, mano, eu não... A gente não se enfrenta muito tempo, cara. Cara, não é contra o Lerko, velho. É, tipo... É, pô, é, porque a gente tá duro. É verdade. Cara, alguém perma... Velho, por favor, mata o cara aí, Tivana 3, velho, Lerko. Ahn... Eu perdi pra ele agora, mano. Acho que você não vai matar, não, velho. Não sei, não sei. Se pá, mano, velho. Tem que cair contra mim, velho. Tá todo mundo ficando congelado aqui. Que filho, nem me tá clicando, não, mano. É? Olha isso aqui, velho. Caramba, olha isso aqui, velho. Ah, eu tô muito fudido com o Lerko. Ai, que moleque engraçado, velho. Olha que moleque engraçado. Ai, ai, velho. Na hora que você acha que não vai, moleque, a minha X-Zinha começa... Brl, brl, brl. Ô, Bela, brl, brl, brl. Pegou aqui o 2? Hã? De demônio, estetic e guinço. Hã? 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 Vai, que moleque doente, velho. Desculpa, 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 desculpa. Tô muito fudido, velho. Me exaltei, me exaltei. Eu acho que eu vou tirar a armadura do Lerko, mas vou deixar ele aqui pra ele conseguir clicar. Não tem o que fazer, mano. Vamos. Deixa o Lerko sem receber buff, mano. Foda-se. E aí, midi aposentado? Trocaria o Lerko. Let's go? Nossa, fanta monarca. Ih, esse não é esse aqui. Não, só calou. Ninguém nem clica lá. Vai ficar todo mundo congelado. Vai ficar todo mundo congelado. Vai ficar todo mundo congelado. Não quero ver ninguém clicando aqui. O cara do céu, ele é burro, mano. Desculpa, desculpa, desculpa. O cara não é eliminado, velho. O cara que tá com a minha Silvana pra roletar, velho. Eu tô só guardando dinheiro pra roletar quando ele morrer, velho. Tá ligado? Tô ligado. Léo, cai quanto aí ele ganha dele. Soltou as negras agora? Na verdade é. Outra Kayle, né, velho? Esse pack eu poderia colocar mais pra frente. Cara, esse cara tava ganhando, mano. Como é que eu ganhei ele? A minha Ashe... Cara, o... O Zephyr, eu salvou a minha Ashe do NAR, mano. Cara, olha isso, velho. A Ashe congela todo mundo, cara. Tá, matei o cara. Eu matei o outro também. Eu e você agora, hein? Vambora, Leko. Não vou pra pro level 9, tá? Não vou pra. Tá bom, também não vou, não. Pra gente fazer uma fair fight, né? Fair fight, fair fight. Ó. Não veio uma Silvana, velho. O negócio é o seguinte, cara. Vai que se não tá me esclarecendo, tô... Vou pra pro level 9, velho. Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Caralho, moleque. Que porra é essa? Ih! Fica frio aí, senão você fica frio. Ai, 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 ai. Ah, falei... Ih, ferrou, ferrou. Já era. O que aconteceu não tem outra pessoa pra carregar, cara? Ai, pode ter um... Vamos time, vamos time. Calma, calma. Essa aqui é muito forte. Caralho, moleque. Não tenho como ganhar isso aqui, não. Caralho. Agora veio, mano. Não dá pra cavar. Não dá pra cavar, gás, porque se eu cavar, eu perco o jogo. Eu posso... Olha essa fior aqui, fi. Aí Phantom na Lulu 3, meu Deus. Meu Deus, mata a Ashe, velho. Essa moleque. Não dá essa Summer. Essa aqui tá muito forte, mano. Ah, desarme. Não, não, segura. F***, vou tentar. Beleza, então. Beleza, vai ser assim, Snowzinho. Vai ser assim, então. F***. Mano, falta uma Shibana, velho. Escuta pra mim, escuta comigo. Não, eu não quero escutar. Tive que escutar. Aí f***, mano. Mano, olha a minha Shibana aqui, falta uma, velho. Cara, eu rouletei muito atrás de Shibana. Eu não quero escutar. Mas pode ter um Twins, então não foi pra congelar. Acabou, filho, acabou. A Ashe 3 tá muito puta, mano. Não, morão. Muito idiota, né? Olha lá. Muito roubado, mano. Eu acho que vai ter mais uma fight, né? Caralho, que bagulho idiota. Por mais que eu pegue Shibana atrás, vamos ver. Não tem calma, não tem calma. Não tem calma, não precisa. Ah, eu to errado, velho. Mano, esse Aurelio é muito burro, velho. Louco, ele carregou a fight, filho. Não, mas ele outou num VAR só. Cadê? Ah, mano. Não tô na Leona, não, velho. Sinta ele bem, tô na Aurelio Sol. Ih, congela geral aí, a Ashe, senão ferrou. Ai, 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 malditos. Ai, ai, malditos. Ai, ai, malditos. Ai, você tá louco? O Nerzinho morreu. Nice, mano. Acho que agora, velho. Eu creio que é esa hora. Beijo. Nossa, moleque. Mas foi bom, foi bom. Nice fight, nice fight. Você tava level 9? Você tava level 9? Aham. Na hora que você falou que você não ia ao pai, eu já tava level 9 há muito tempo. Caralho, eu ganhei 101 BDLs. Eu tive que moletar, mas se eu tivesse level 9 eu conseguia ter botado o Guardian, tá ligado? A Make 6. Ah, ia ser bom pra caramba contra mim, mano. Com certeza ia. Mas foi bom, foi bom. Foi nice, foi bom demais. Mano, tem um aplicativo do Facebook, velho, que tem o meu link aí na descrição, velho. Se vocês puderem só baixar ele pelo meu link, mano, vai me ajudar muito, velho. E muito obrigado a todo mundo que tá assistindo a live. Espero que vocês estejam curtindo do fundo do meu coração. Tamo junto, rapaziada, beleza? Faço live de segunda a sexta, faça chuva, faça sol. Estou focado no TFT, era profissional de League of Legends. E é nóis, mano. Tamo junto, velho. Música 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 Música